Eu sou Frei Gregório José Maria de Bene. Eu nasci na Itália, estava na região de Iuna, na região do Caparaó, aqui no Espírito Santo, quando em 1845 fui designado para aqui, para a Vila do Queimado. Cinco mil moradores viviam aqui sem nenhum instrumento de religiosidade, ninguém para dar um apoio espiritual a esses moradores. E eu vim para cá e aqui nesse local, sítio Tapera, da viúva Ana, eu tive a visão de construir essa igreja, a igreja de São José do Queimado. Hoje, 2021, em ruínas, mas em 1849, dia 19 de março, a gente fez a inauguração dessa igreja. Essa igreja é uma igreja histórica porque ela foi construída com o trabalho, o suor e o sangue dos negros escravos. Agora, vamos pedir perdão a Deus pelo sofrimento desses negros que buscavam apenas a liberdade no momento em que entraram dentro da igreja, no dia 19 de março de 1849. Vamos ler aqui um Salmo da Bíblia. Fui. 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 Fui.